Ai, nós comemos muito. Gostou do jantar? Muito. Não sabe como eu fico feliz escutando isso. Gostei mais da companhia. E eu da sua. Obrigada. De nada. Boa noite. Boa noite? Mas é muito cedo, Estrelinha. A noite apenas começou. Como você mesma diz, estamos sozinhos. E a noite é longa e linda. É, muito longa. E bom, se você ainda está sem sono, nós podemos sair para caminhar na praça ou sei lá. Caminhar? Não está cansada de tanto caminhar? Cansada? Não. Não vê as pessoas tão alegres. Que? Você não gosta de caminhar entre elas? Não, não. Claro, eu gosto. Mas é que já caminhamos o suficiente, Estrelinha. E eu prefiro conversar tranquilamente. Quieto. Conversar bastante nas pedras. De frente para o mar, lembra? Aqui não tem essas pedras. Nem se vê o mar. Mas olha que praça bonita. Olha só todas essas luzes. Me lembram as estrelas que se vê em praia escondida. Embora eu goste muito mais da luz do dia. Aí posso ver as ondas quebrando nas pedras. Se vê a espuma. Bom, agora construíram muros de cimento. Mas eu sempre preferi o mar selvagem. O mar sem freios. É que tudo é mais lindo quando se produz espontaneamente. Sem ser controlado. Estrelinha, a mesma coisa se passa com sentimentos. Pra que enfriá-los? Pra que controlá-los se podemos deixar as rédeas soltas? Como agora. Nanda? Vem. 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 Não, não. Por que não? Não está certo. É melhor a gente dormir. Eu não estou com sono. Ainda não? Não. Ai, então vamos ver a praça. Seja bonzinho comigo. Eu confio em você. Por que deixa a responsabilidade para mim, sozinho? Você é o forte. O grande e conhece muito mais da vida do que eu. Você sabe que te amo. Eu tive a sensibilidade ou a franqueza de... Confessar os meus sentimentos e você não vai se aproveitar disso. Você é... Estrela Marinha. Você é uma menina incrível. É isso. Eu nunca estive com um homem. Eu te escolhi. Quero ser sua. Mas não assim, não hoje. É melhor você ir. E se não for de outro jeito? Não diga isso. Eu não sei o que responder. É melhor não dizer nada. Só me deixa te amar. Eu tenho medo. Vai. Vai. Vai embora. Não um último peço. Não. É melhor não. Bom. Isso é para você ver como eu consigo me controlar mesmo. Tchau. Amanhã a gente levanta bem cedo, tá bom? Vamos para o bazar na praça. Tá. Até amanhã. Dorma bem. Ele me ama. Ele me ama.